Olá pessoal, está chegando a hora da verdade e eu quero convidar você para estar conosco nesta sexta-feira a partir das duas horas da tarde no Espaço Renascença para a nossa convenção, onde estaremos lançando a nossa candidatura à Prefeitura de São Luís. Depois de vários meses conversando com a cidade, ouvindo mulheres, ouvindo homens, profissionais da área da saúde, professores, em várias reuniões, em várias plenárias, agora nós vamos mostrar que é possível fazer uma administração diferente. Portanto, esteja conosco, hein? Sexta-feira, três da tarde no Espaço Renascença, eu vou estar te esperando.